Bem, genital masculino, continuando a aula, eu sempre falo todo esse começo para facilitar vocês encontrarem depois, se localizarem nas apresentações. Hoje é dia 18 de março de 2019, aula de Embriologia Geral para a turma 20A da Biologia. Nós estamos falando agora sobre o sistema genital masculino. Bem, também o genital masculino tem uma genitália externa e uma interna. Na genitália externa você tem o escroto, que é uma bolsa de tecido, onde vão ter vasos sanguíneos e músculos suspensórios. Suspensórios do quê? De duas bolinhas, de duas estruturas arredondadas, de duas gônadas. Essas gônadas são os testículos, é lá aonde são produzidos os espermatozoides. Então, a penúltima pergunta é a seguinte, eu gostaria que vocês falassem para mim, descrevessem essas estruturas. Da onde os espermatozoides são produzidos, até onde eles são, até que caminho eles fazem, até serem liberados no pênis. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos, que são essas estruturas que, apesar de ficarem em uma bolsa externa, são estruturas internas. Então, os testículos fazem parte da genitália interna, apesar de ficarem em uma bolsa externa, que é o escroto. Bem, então os espermatozoides são produzidos nesse testículo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Um de cada lado, né? Ó, um testículo e outro testículo. Testículo direito, testículo esquerdo, certo? O que é que acontece? Esse testículo vai ficar, esses dois testículos, numa bolsa. O que é o que? Ou a bolsa escrotal, ou simplesmente escroto. Fica ali entre as duas pernas. Os espermatozoides são produzidos nos testículos e vão para essa estrutura verde que está aqui, ó. Como é que eu chamo essa estrutura verde? Epididimo. Então, eu tenho isso maior para a gente ver. Não vou nem abrir a estrutura do testículo, que hoje nós não vamos ver isso, tá? Mas, aqui está um testículo gigante para a gente poder ver, tá vendo? Então, a gente vai abrir e olhar como é que ele é por dentro. Hoje eu só queria dizer para vocês que o testículo está aqui, ele se comunica, tá vendo? Através desses tubinhos vermelhos, com essa estrutura que está aqui, ó. Que é o epididimo. Os espermatozoides são produzidos no testículo e vão amadurecer no epididimo. Epididimo tem três partes. Uma cabeça, um corpo e uma cauda. Então, os espermatozoides saem do testículo e permanecem três meses no epididimo, amadurecendo. Ali eles ficam armazenados aqui na cauda, ó. Quando o cara vai ejacular, eles são liberados pela cauda. Quando você não ejacula, os espermatozoides velhos vão sendo destruídos, tá? Então, o testículo epididimo teria três funções. Amadurecer, armazenar e eliminar os espermatozoides velhos. Então, testículo, epididimo. Depois, tem esse tubo azul que está aqui, tá vendo? Então, na hora que o cara for ejacular, os espermatozoides que estão no epididimo saem e seguem por esse tubo azul. Vamos dar uma olhada nesse tubinho pra vocês entenderem? Esse tubo tem um nome que eu acho muito engraçado. Ele se chama ducto deferente. Não é diferente, é deferente. O que quer dizer deferente? Quer dizer, algo que leva pra fora. Então, o ducto deferente vai. É o primeiro caminho seguido pelos espermatozoides pra sair de dentro do meu corpo pra fora. Então, deferente quer dizer isso, tá? A gente vai ver depois que tem um outro ducto aí que se chama eferente. Deferente, eferente. O que faz o eferente? Leva de um lugar pro outro. E o deferente, de um lugar pra fora, tá? É ele aqui, ó. Então, saiu daqui. Veio daqui, foi produzido aqui. No testículo, veio pepididimo. E saiu pelo ducto deferente. Olha aqui, ó. Meus testículos estão aqui. Esse ducto deferente passa, entra pra dentro do meu corpo aqui, ó. No canal inguinal. Faz uma volta e no meio caminho aqui, eu faço uma volta aqui por trás. Aqui no meio caminho aqui, bem central, eu tenho a bexiga. Então, esses ductos deferentes fazem uma volta por trás da bexiga. Olha a bexiga aqui, ó. Faz uma volta por trás da bexiga e se encontram aqui. Aonde é isso? É a próstata. Então, os dois chegam na próstata. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha eles chegando na próstata. Tá vendo? Dão uma volta, saem daqui, dão uma volta e entram na próstata. Na próstata também chega isso aqui, ó. Olha. Como é que chama isso aqui? Glândula ou vesícula seminal. Se chama glândula ou vesícula seminal porque a maioria do sêmen ou do esperma é produzido nessa região. 60% é produzido aqui. É uma glândula exócrina. Tá vendo isso aqui, ó? É o ducto dela. Então, o ducto da vesícula seminal sai da vesícula seminal e entra aonde? Na próstata. Lá. Olha aqui, ó. Olha o azul. Chegando. Tá vendo? Olha o vermelho. Chegando. Os dois chegam dentro da próstata e se encontram. Azul se encontrou com o vermelho. Azul se encontrou com o vermelho e deu origem a um verde. Esse é um ducto interno. Que só tá lá dentro da próstata. Eu chamo esse ducto verde. Tão conseguindo ver? Eu chamo esse ducto... Ah, não tá vendo? Chega mais perto. Eu chamo esse ducto verde de ducto ejaculatório. Ele só fica dentro da próstata. E ainda dentro da próstata, ele vai se encontrar com laranja. O que é o laranja? A uretra. Tá? Então, qual que é o caminho? Testiculo, epidídimo, ducto deferente. Ducto ejaculatório e depois uretra. Não é assim? E aí a uretra vai sair pela cabeça do pênis. Tá? A uretra vai percorrer todo o pênis e os espermatozoides vão ser desaguados lá na cabeça do pênis. Que a gente chama de glândia. Não é isso? Oi? A vesícula seminal não entra nesse caminho? Sim. Eu posso até dizer assim, se eu quiser ser mais completo. Testículo, epidídimo, ducto deferente. Uniu ducto deferente com o ducto da vesícula seminal e formou o ejaculatório. O ejaculatório vai desaguar na uretra. E aí os espermatozoides vão sair em direção ao pênis. Entenderam? Tudo bem? Esse é o caminho seguido pelos espermatozoides. Ao longo do curso, a gente vai olhar isso com mais carinho e atenção e com mais detalhes. Eu quero agora uma visão rápida para vocês entenderem isso. Para depois a gente explorar um pouco mais. Ok? Tudo bem? Tranquilo com isso? Então, esse é o masculino. Tem uma coisa ainda, um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Mas eu vou falar dele agora na hora que eu posso fazer a última das perguntas. São sete, né? Essa é a sétima. Qual que é a sétima? Eu quero que vocês descrevam as glândulas sexuais acessórias masculinas e a função delas. Tá bom? Então, quais seriam as glândulas? O homem tem, basicamente, um conjunto de três glândulas, três tipos de glândulas sexuais acessórias. Tá? Bem, elas são, uma a gente já falou, aliás, duas a gente já falou. A gente falou da próstata, que é essa amarelinha aqui, ó. Vamos conversar um pouco sobre ela? É uma glândula única, que fica na base da bexiga urinária. O que que faz essa próstata? Essa próstata é muito importante para a fecundação, tá? Então, ela produz duas coisas importantes. Aliás, na verdade, ela produz mais de 200 compostos extremamente importantes. Mas agora eu queria falar de dois. O primeiro deles é uma substância, um conjunto de substâncias que se chama prostaglandinas. Olha, próstata de próstata. Glandina, glândula. Produto da glândula próstata. O que que essas próstata e glândulas fazem? Várias coisas. Entre elas, contração do músculo liso. Então, sabe o sêmen, o esperma, que tem que atravessar o ducto deferente, o ducto ejaculatório, cai na uretra, sai lá pela cabeça do pênis? Esse esperma, ele tem que ser empurrado. Ele não tem movimento próprio. Quem vai empurrar é a contração desses tubos, desses ductos. Quem que empurra? A próstata glandina, produzido pela próstata e pela vesícula seminal, que a gente vai ver daqui a pouco. O que que essa próstata glandina faz? Contração de músculo liso. Na parede desses tubos, você tem o músculo liso. Então, ele contrai, o tubo contrai e empurra o sêmen para frente. Tá? Além disso, essa próstata glandina age na menina. Quando o cara deposita o sêmen no interior da vagina, a próstata glandina faz com que o útero se contraia. E quando o útero se contraia, o que que ele faz? Chupa o sêmen para dentro. E aí, ajuda a movimentar o sêmen até a região da fecundação. Como é que chama a região onde acontece a fecundação mesmo? Ampola. 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 Tá bom? Ok? Então, empurrar o sêmen até a ampola. Ok? Tudo bem? Então, a próstata faz isso. Produz próstata glandina. E outra coisa. A próstata produz substâncias alcalinas. que servem para inativar uma das defesas que a menina tem o útero e a vagina e as tubas e tal, são regiões meio desprotegidas porque são abertas. Tirando, se não fosse aquele tampão mucoso cervical que eu já contei para vocês, o que aconteceria? Mesmo com o tampão, ele não fica sempre ali. Tem épocas em que você perde, por exemplo, no seu período menstrual, o tampão é lavado. No seu período fértil, você não tem tampão. Senão, os espermatozoides não conseguiriam entrar. Não faz sentido? Quem que te protege naquela época? Quem te protege? Qual que é a outra estratégia que você tem de proteção? A sua vagina e o seu útero são extremamente ácidos. É uma acidez que pode chegar até a 3,5. Ou seja, uma coisa 3,5 já é um ácido fraco, né? É um ácido que você tem mais acidez do que o vinagre ali dentro. Por que você tem essa acidez? Porque essa acidez serve para tornar o ambiente pouco propício para os micro-organismos, exceto aqueles da sua flora bacteriana, que é eles que produzem a acidez. Você, no interior da vagina e do útero, você tem glândulas e a produção das glândulas é principalmente carboidrato. Vêm essas bactérias e esses fungos, essas leveduras, que são da nossa flora bacteriana endógena, elas pegam esse produto e fermentam. E como resultado dá ácido, que torna aquele ambiente pouco propício para bactérias patogênicas. Quando você tem algum desequilíbrio, dá infecção no útero, dá infecção na vagina, que pode chegar no útero. Essa infecção, às vezes, pode chegar até no canal urinário da infecção de bexiga. Por quê? Porque, às vezes, aquela região ficou toda desprotegida, porque você teve um desbalanceamento aí. Começa, às vezes, com candidíase, não é isso? Aquele corrimento branco, sem cheiro nem nada. Mas, daqui a pouco, esse corrimento pode ficar escuro e com cheiro ruim. Por quê? O corrimento de candidíase pode ser substituído por bactérias muito mais nocivas. Aí você fala, ah, é um pequeno corrimento, não me atrapalha em nada, dá uma coceirinha, tudo bem. Às vezes, arde um pouquinho, mas vou levando. Aquilo começa ali, de repente, pode sair da sua vagina e alcançar a uretra ali e alcançar o sistema urinário. E aí a situação só vai ficando cada vez pior. Tudo bem? Tranquilo? Entendeu? Então, o que que acontece? Essa acidez impede a entrada de micro-organismos, mas também impede a entrada de espermatozoides. Então, junto com o sêmen, o que que você tem? Uma produção de substâncias alcalinas. O que que essa substância alcalina faz? Inativa a acidez da vagina e do útero, para permitir a entrada dos espermatozoides. Aí os espermatozoides têm uma segurança maior para chegar naquela região da fecundação que chama... Silêncio. Ampula. Tá? Pô, gente, mais um barulhinho insuportável, olha. Eu não sei se é de fora da minha cabeça ou de dentro dela. Né? Tá difícil esse negócio. Tá? Bem, tranquilo. Prosta, ok. E as vesículas seminárias? Eu já sei que elas produzem 60% do sêmen. A maioria do sêmen vem delas. Elas produzem também uma quantidade imensa de compostos. Um que eu quero contar para vocês, que é muito importante, é a frutose. O que que essa frutose faz? Frutose é açúcar, não é? É carboidrato. É um isômero óptico da glicose. Quando você vai queimar a glicose na respiração celular, a primeira coisa que acontece é a glicose virar frutose. Ou seja, a glicose é entortada e vira uma frutose. Essa frutose, então, fornece energia. Para quem? Para os espermatozoides. Para que os espermatozoides possam ter energia para conseguir chegar lá na ampola, onde vai acontecer a fecundação. Tá? Então, vesículas ou glândulas seminais. E a última que eu quero contar para vocês, são bem menos conhecidas. Elas são as glândulas de... Já apaguei aqui, ó. Glândulas de couper. Ou glândulas bulburetrais. São essas aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Por que que são bulbo? Porque são bolinhas. Por que que são uretrais? Porque elas têm um ducto que deságua na uretra. Chama couper porque o cara que descobriu se chamava couper. Pouca gente ouviu falar delas, né? Mas muita gente tem problemas relacionados com essa glândula. Principalmente gravidez indesejada. Opa! Como assim? Vocês conhecem uma coisa que se chama coito interrompido? Muita gente faz, infelizmente. Extremamente perigoso. O que que é o coito interrompido, para quem não sabe? É o cara, na hora de ejacular, o cara tá transando com a menina sem camisinha, sem proteção, na hora de ejacular, ele retira o pênis e ejacula fora. Perigo. Tá? Um perigo por vários motivos. Mas um deles é que, os meninos sabem, vocês lembram que um pouco antes da gente ejacular, sai uma aguinha pela cabeça do pênis? Sai uma aguinha? Uma aguinha mesmo. Porque o sêmio, ele é esbranquiçado, mais consistente. Sai uma aguinha. Que aguinha é aquela? É uma produção das bulburetrais. Pra que que serve aquela aguinha? Pra lavar a uretra. Na uretra passa urina também, que é cheia de produtos tóxicos. Ureia, amônia, ácido úrico, passa tudo ali. Aí, um pouco antes de você ejacular, a bulburetral libera essa aguinha, que lava e ao mesmo tempo lubrifica a cabeça do pênis. O pênis inteiro, o interior do pênis, pra permitir a passagem pela uretra peniana dos espermatozoides. Beleza? Só que tem o seguinte, um detalhe. Essa uretra, no interior do pênis, ela é cheia de reentrâncias. E se você teve uma relação sexual ontem, ou anteontem, os espermatozoides vivem até três dias dentro dessa uretra, de boa. Se você teve relação sexual, ou se masturbou, seja lá o que for. Se você tiver espermatozoides ali, em média eles duram três dias, mas podem durar até cinco dias. Alguns milhares de espermatozoides ficam presos naquelas reentrâncias. Você vai falar, ah, o que significa milhares? É muito? Não, não é muito. Numa ejaculação, o homem libera, em média, 250 milhões de espermatozoides. Mas pensa bem, você está fazendo um coito interrompido. Você, antes de retirar o pênis, veio esse líquido, essa aguinha, e lavou a uretra e jogou no interior do corpo da menina alguns milhares de espermatozoides. Você retirou e ejaculou fora. Beleza? Acha que está tranquilo. Esses poucos espermatozoides que caem aí, em comparação com o resto, têm uma chance de fecundar. Você tem que lembrar que, junto com eles, vai uma das leis que rege a natureza, que é a lei de Murphy, que diz que quando é para dar errado, dá errado. Então, por isso que tem muita gente que tem filho aí, por causa de coito interrompido. Por quê? Porque vem a bubretral lava, carreia espermatozoides que caem lá na vagina da menina e pode gerar uma gravidez, porque esses espermatozoides têm chance de fecundar. Ok? Tudo bem? Então, três tipos de glândulas. Próstata, que produz substância alcalina e próstata glandina. Vesícula seminal, que também produz próstata glandina e frutose. E glândulas de couper ou buburetrais, que produzem essa substância que vai lavar e lubrificar a uretra um pouco antes da liberação dos espermatozoides, um pouco antes do esperma passar. Tudo bem, gente? E aí? Diga. Essa substância tem algum nome? Não. Graças a Deus, não. É um nome a menos para você. Eu acho engraçado que às vezes a pessoa pergunta, tem algum nome mesmo? Eu falo assim, ainda bem que não. A pessoa fica meio decepcionada, né? Menos um nome para eu guardar, que tristeza. Não tem, não. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Eu vou parando por aqui. Vocês viram que eu não descrevi o pênis, não descrevi testículo nem ovário. A gente vai ter uma aula em que eu vou descrever isso. Eu, normalmente, apesar de fazer parte de anatomia, eu prefiro descrever um pouco mais à frente quando a gente vai estar um pouco mais com couro, mais curtido em relação às aulas, né? Primeiro dia de aula, primeira semana de aula realmente é pesada, né? Pesada para vocês que estão assistindo e pesada para mim que estou dando. Ok? Combinado? Só relembrando, nós temos duas coisas essa semana. Um é vocês passarem essas questões que vocês fizeram aí lá para o campo virtual. Entra no campo e vai ter questionário da aula de sistemas genitais. Você entra e vai ter lá pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4, pergunta 5, pergunta 6, pergunta 7. Por que eu já não ponho o título da pergunta? Porque eu não me lembro qual pergunta que eu fiz para a turma anterior. Certamente foram perguntas diferentes. Eu ainda tive cuidado de marcar sete perguntas lá e sete aqui. Mas eu não sei se são as mesmas. O que você vai fazer? Você vai pegar pergunta 1. Você vai escrever a sua pergunta e a sua resposta. Pergunta 2. A sua pergunta e a sua resposta. E assim você faz. Um pontinho. Tá? Aí, depois o que nós vamos fazer? Tem uma aula para assistir, não é isso? Essa aula para assistir é a aula que eu vou dar na semana que vem. Você vai assistir a aula e responder as perguntas no questionário dessa aula. São dois questionários. Tá? Em torno aí, cada um mais ou menos com as cinco, sete questões, oito questões e tal. Não passa de 10, acredito. Aí o que você vai fazer? Você vai responder essas questões que são sobre meiose gametogênese, que é a aula da semana que vem. Você responde, mais um pontinho no bolso. Tá certo? Combinado? Só um detalhe. Não copie de ninguém. Não procure da internet. Tá? Assista a aula que é isso que é o importante para mim. Estou perguntando. Essa aula é que você sabe que eu vi? Oi? Essa aula é que você sabe que eu vi? O quanto antes, tá? Hoje eu não garanto, porque hoje está pesado para mim. Mas amanhã, com certeza, ela vai estar lá para vocês. Tá bom? Aí eu vou ver se eu posto não só a aula da semana que vem, mas algumas aulas mais para frente. Umas quatro, cinco aulas para frente, para você ter tempo de fazer no seu tempo aí. Porque às vezes a gente fica numa semana apertado e uma aula, vocês viram. A aula que vai estar postada é uma aula dessa. É uma hora e meia, pelo menos, de vídeo para você assistir. Claro que você não precisa assistir todo de uma vez. Você assiste picado. Mas você tem que assistir ele todo ao final para você conseguir responder todas as questões. Entendeu? Tudo bem? Diga. Até que dia a gente vai fazer de uma aula? Até domingo. O de hoje? O de hoje e o de segunda. O de hoje e de segunda que vem, tá? São dois. Por quê? Para a gente dar a possibilidade de vocês ganharem esse ponto também de hoje. Tá combinado? Tá? Certinho? Não esqueça de mandar o link para a menina para vocês entrarem no grupo do WhatsApp lá para a gente poder se comunicar mais rapidamente. Tá? Ok? Estou desligando para fazer a chamada.